O Agrobatida agora apresenta o lote 5 da primeira semana, a Agrobatida 4º de milha de vaquejada. É a potra Agatha Messi Rojo CBT. A Agatha é uma das mais belas potras aqui do nosso evento, pois possui morfologia, pelagem e um toque feminino diferenciado. O seu pai, o Messi Rojo ICL, é um filho direto do grande produtor e herdeiro da linhagem Eternale Fred, Eternale Random. Sua mãe é uma filha de outro grande produtor de vaquejada, é o Eternale Rojo, herdeiro das linhagens Eternale Fred e Príncipe Rojo. É o cruzamento inverso do grande campeão River Rojo e de outro grande campeão, o White Rojo. Sua mãe possui um toque de conformação que dá toda essa beleza. Ela estará disponível essa semana para todos os clientes do Agrobatida, via o aplicativo e via o WhatsApp. DAdd toda a gente do Agrobatida, via o WhatsApp. O YouTube é um toque de conformidade financeira. O YouTube é um toque de acordo com o Messenger de sociais. O YouTube pode oferecer relação ao database de leaving Nova Scotia psychologist.